E hoje a gente vai falar aqui de um assunto que é saúde pública, né? Acho que falar de suplementação ou de adequação de vitamina B12, se a gente pensar principalmente aí na gestação, eu acho que realmente nós estamos falando de saúde pública mesmo, quando a gente pensa aí em metilação, epigenética, em tudo que tem pra acontecer. E eu quero então já te agradecer, te dar as boas-vindas. Tem um roteirinho aqui que eu escrevi, baseado nas perguntas. Eu coloco meus alunos pra fazer perguntas e abro caixinha de perguntas aqui no Stories. Então eu já fiz um roteiro e a primeira pergunta, na verdade, é minha pra gente introduzir esse assunto. Qual a importância da vitamina B12 na vida da mulher que se prepara pra engravidar, na vida da gestante e na vida da criança? Se você quiser falar separado gestão de criança, fica à vontade. Mas eu queria que as pessoas entendessem o quanto é importante a gente falar de B12. O que a B12 faz? Por que ela é tão importante? Olha, a gente vai classificar em basicamente duas grandes funções que a B12 vai exercer na gente. Então uma delas é a parte neurológica e a outra é a parte hematológica. Então assim, tem uma prioridade no nosso corpo em termos de preservação da vida que a gente sabe que o nutriente mais importante pra gente é o oxigênio. Cinco minutos sem a gente morre. A gente aguenta tá sem água por um tempo, sem comer por um tempo, mas sem oxigênio, cinco minutos não dá. Então sempre que eu penso na B12, as últimas manifestações que vão ser apresentadas na falta dela são por conta da anemia. Então a anemia é o grau último da deficiência. Então as manifestações iniciais são sempre ligadas à parte neurológica. E os pontos iniciais, né? Concentração, memória, atenção, foco. São elementos que vão chamar atenção. Muitas vezes a pessoa cruza as pernas sem formigamento rapidamente, né? E quando a gente olha bioquimicamente, isso tem uma relação com toda a parte ligada à que a gente chama de metilação. Então a gente ingere a metionina e ela vai ser transformada em S-adenosilmetionina, que é um SAM, né? Que é um metilador universal. Então as reações químicas que envolvem essa metilação, elas são em grande parte potencializadas pelo uso da vitamina B12. Porque depois que a metionina foi transformada em S-adenosilmetionina, S-adenosilhomocisteína e homocisteína, essa homocisteína vai ser transformada de volta em metionina pra poder virar o SAM novamente. E essa conversão, quem faz é o folato e a vitamina B12. São as duas principais vitaminas, apesar da B6 entrar também, e a B2 em menor quantidade. Mas a B12 é fundamental pra esse processo. E o que acontece é que tudo que depender de metilação, se eu tiver falta de B12, vai estar alterado. Isso inclui não só a detoxicação hepática, a formação de neurotransmissores, mas toda a multiplicação celular. Então a gente se preocupa muito na questão das tentantes, né? E das mulheres que estão gestantes, com relação ao ácido fólico, né? O metilfolato, o nível de folato. Só que a B12 exerce uma função junto com o ácido fólico. Então quando eu tenho o folato circulante, pra que ele possa trabalhar dentro da célula, quem vai prender lá dentro é a B12. Então se a B12 tá baixa, o ácido fólico não consegue ficar dentro da célula e volta pro sangue. Então, isso até é fácil de entender, não é só que interessante. A gente sabe que quando falta, por exemplo, a B12 ou o ácido fólico, no hemograma, a célula vermelha vai aumentando de tamanho, né? O VCM vai ficando grande. Você fala, mas poxa, é a mesma característica da falta da B12 e do ácido fólico? O ferro é o contrário, né? Quando falta ferro, a célula fica pequena. É a mesma característica dos dois, por quê? Porque o problema não é a B12, é o ácido fólico que não fica lá dentro. Quando falta B12, o ácido fólico não fica dentro da célula e ela aumenta de tamanho, né? Então, os dois são fundamentais nesse aspecto. E nós temos meta-análises mostrando que B12 é abaixo de 350 no exame de sangue. Isso aumenta de forma muito significativa a má formação do tubo neural. Então, não tem sentido a gente trabalhar só com o colato sem pensar na B12. A função das duas é casada. Então, isso, pra mulher que quer engravidar, é fundamental. E vai ter repercussão lá na criança, né? Vai. Assim, começa que, assim, já se eu tenho um nível mais baixo de B12, de folato, vai aumentar essa substância que é a homocisteína. E ela é um elemento que, além do risco cardiovascular, risco de demência, ela é um agressor do endotélio. Então, toda a parte vascular fica comprometida. Então, na implantação, né, do embriãozinho ali, se eu tiver essa parte vascular comprometida, eu já atrapalho isso, já vai ter dificuldade na implantação e no próprio desenvolvimento da criança. O que acontece, isso é muito interessante, André, a gente ver nessa parte materno-infantil, né? Porque essa proteção materna com relação à criança já acontece desde o intraútero. Então, a criança, né, o feto, na realidade, ele vai ter o dobro de B12 da mãe. Então, se a B12 tiver da mãe em 300, a criança vai estar com 600. Tem um gradiente de concentração, né, placentário, que a criança fica com o dobro da mãe. É como se fosse já uma garantia, né, que se a mãe tiver deficiente, a criança vai ter mais possibilidade de se desenvolver e algum socorro depois de nascer, a gente espera que aconteça, né? Então, a mãe com nível de B12, a criança vai ter o dobro. Só que depois que a criança nasce, ela vai ficar, a gente assim espera, com o aleitamento materno. E se a mãe não tem B12, não tem como o leite ficar rico em B12. E daí isso atrapalha toda a parte cognitiva, todo o desenvolvimento neuronal. Então, a gente tem repercussões muito importantes nessa carência. É, Eric. E aí, quando essa criança, ela tem o dobro, nasceu, ela vai ficar com essa reserva por algum tempo? Ou isso vai despencar na criança, que eu estou pensando aqui? Se ela tem o dobro, então vamos pensar aqui que se a mulher tiver ali um nível ótimo, de 700, 600, e tem pergunta sobre isso, quanto que é nível ótimo? Mas se essa mulher tiver ali nesse nível ótimo, e ele nascer, eu posso, então, aferir que ele vai estar ali com 1.400, alguma coisa assim. E aí, isso começa a cair no bebê depois que nasceu, por exemplo, se essa mulher não suplementa, ou se tem carência por algum motivo, isso acontece também depois que o bebê nasceu? É assim, olha, crianças respondem com uma ingestão bem baixinha de B12. Então, a criança é muito sensível, a B12 chega e absorve muito bem. Então, se a mãe tiver um nível bom, estiver amamentando, a criança fica muito bem suprida. As próprias fórmulas infantis quando a mulher não pode amamentar superam a B12 com muita tranquilidade para as crianças. Então, a gente vai ter problema quando a mãe não tem nível suficiente. E dela vai amamentar com leite carente e daí vai abaixando mais ainda. Aí dá alteração. Mas eu posso, então, entender que ela tem essa proteção intraútero, nasceu, não é bem assim mais. Ela não tem mais essa proteção, esse nível vai depender da ingesta dela, seja via leite materno, seja via fórmula, infelizmente, se acontecer. Mas ela tem que ser assegurada. Sim, porque a criança vai crescer e vai gastar, né? Crescimento rápido, parte neurológica cresce rápido, em volta rápida vai gastando a B12. Demanda grande. Por isso, é importante, por tudo que o Eric já falou até aqui, a importância do preparo para engravidar, da gestação e do não abandono dessa mulher depois que essa criança nasce. Que essa é uma queixa de muitas mulheres e a gente da Nutrição Maternofantil luta por isso, para que essa mulher seja reavaliada com seis semanas de pós-parto. Eu não sei qual que a sua conduta, mas eu, pelo menos meus alunos, a gente tenta em torno de seis semanas repetir os exames da mulher, porque tanta coisa pode ter acontecido até o último exame, né? Para agora e não abandonar, porque a mulher no puerpera ela fica abandonada. Muitas vezes. O pediatra pega a criança, o obstetra já fez a parte dele e às vezes no máximo ela vai voltar ali, né? Para ver ali com 20 dias se tiver feito cesárea para tirar pontos e tal e depois essa criança fica ali e às vezes com muita deficiência e às vezes até com implicações no aleitamento materno, né, Eric? Então é importante a gente alertar todos os médicos, nutricionistas que estão aqui para não abandonar essa mulher depois que o bebê nada. Sim. Exatamente. Eu acho que é muito importante. Ô, Eric, tem uma pergunta aqui. O que seriam níveis ótimos? Porque tem várias perguntas aqui que eu recebi que são perguntas assim, ah, se está no nível bom, suplementa ou não e tal. Mas o que é nível bom para gestante e criança? É assim, a questão do nível é uma coisa complicada porque quando a gente dose o exame da vitamina B12, a gente está dosando a B12 que funciona com a B12 que não funciona. Como assim? A gente tem a B12 que é ativa e a gente tem formas de B12 que a gente chama de formas análogas ou formas corrinóides. Então elas parecem a B12 verdadeira, mas elas não atuam como a B12 verdadeira. E essas formas, por exemplo, corrinóides, a gente vai ter nas algas, a gente vai ter produção bacteriana intestinal. Então a gente absorve B12 que funciona e B12 que não funciona. E a B12, como ela chama cobalamina, tem os transportadores de cobalamina, que são as transcobalaminas. E nós temos três transportadores de B12. A transcobalamina 1, 2 e 3. Só que o que acontece? A transcobalamina 1 e 3 transporta a B12 que não é a B12 ativa. E a transcobalamina 2 só transporta basicamente a B12 ativa. Então quando você pede o exame da vitamina B12 sérica, eles vão pegar o que está nos três, somar e te mostrar o resultado. Então é uma mistura dessas B12 que funcionam ou não. Então isso vai trazer uma variedade grande de atividade de B12. E nós temos níveis, isso funciona para praticamente todos os exames laboratoriais, onde a faixa de referência que nós recebemos, ela é baseada em população sem doença. ou seja, o que uma população sem doença apresenta ali. Então se eu quiser saber como a B12 está de verdade, existe uma substância que se chama ácido metilmalônico, que é um marcador mais fiel para ver como é que está. Só que esse ácido metilmalônico a gente não tem tanta facilidade de solicitar esse exame, às vezes é mais caro. Então a gente tem estudos que fizeram cruzamento do ácido metilmalônico, que seria teoricamente um padrão ouro para avaliar a B12, com a própria vitamina B12. E nesse cruzamento mostra o seguinte, a B12 vai geralmente de 200 a 980 ou acima de 300, mas eles viram o seguinte, quando a B12 ficava acima de 490, não tinha ninguém com ácido metilmalônico alto. Ou seja, acima de 490 eu tenho uma segurança total que não está faltando. Alguns estudos sugerem 540 mais ou menos, porque você vai baixar mais a homocisteína, tem menos doenças secundárias a isso. Então, se eu tiver que avaliar alguém só com a vitamina B12, eu vou colocar aquela faixa de mais ou menos 500 para cima. Aí é a segurança que eu tenho. Ah, mas eu posso ter 350 de B12 e estar bem? Posso. Depende de qual. tem que avaliar o restante. Então, na dúvida, especialmente para a mulher que está grávida de 500 para cima e para a criança também, né, Eric? Para a criança também, é o mesmo nível que a gente mantém. O mesmo nível que a gente mantém. Tem uma pergunta aqui que é bem, que é uma pergunta mais simples, mas que eu acho que é super interessante, porque aqui no nosso público a gente tem pessoas que têm experiência e pessoas que não têm experiência. Vamos aproveitar que a Renata está perguntando se para o adulto é o mesmo nível, esse 500 para cima, para o adulto, para todo mundo. A gente adota esse nível de 500 para cima. É isso aí, como uma referência. É, os estudos, na realidade, são feitos mais em adultos, né, mas como as faixas são as mesmas, a gente procura essa segurança para a criança também. Tá, tá. A Lê está perguntando aí, o mesmo valor funciona para pacientes pós-bariátricas? Sim, mesmo valor, né, e tem uma coisa legal no paciente pós-bariátrico, não precisa de injeção, tá, injeção é coisa do passado, não precisa de vinho injetável, tá, só fazer um parênteses sobre isso, né, a gente sabe que quando a gente ingere vitamina B12, a gente primeiro precisa de ácido no estômago, né, então, para tirar B12 de dentro do alimento, eu preciso ter ácido no estômago, então, se eu não tenho, dificulta essa absorção, essa liberação da B12. e a B12 se liga ao fator intrínseco, né, uma substância que o estômago produz, mas ele se liga lá no dodeno e vai ser absorvido no índio terminal. Então, muitas pessoas pensam assim, poxa, mas se a pessoa não tem estômago, vai ter um fator intrínseco, um bariátrico, por exemplo, um paciente oncológico que tirou o estômago, como é que faz com essa B12? Então, olha que legal, essa B12 vai entrar por difusão, se eu usar dose alta, ela vai encostar na mucosa e vai entrar por difusão, então, não precisa de injeção, a gente consegue manter a B12 e utilizar a dose. Então, mas aí, nesse caso, uma dose mais alta, é isso que você está querendo dizer, que esses também vão requerer doses altas. Isso, a literatura diz para a gente que dose alta é acima de mil microgramas por dia. Tá, então tem paciente que vai usar 2 mil, 1.500, depende do caso. Tá, tá, nós vamos chegar lá que tem perguntas sobre doses também, tá, e aí você vê o que você pode falar. Mas eu queria fazer essa pergunta aqui, embora ela seja uma pergunta mais inicial, eu acho que a gente tem gente aqui que tem experiência e tem gente que nem tem experiência acadêmica ou está se formando. E aí, são duas perguntas que eu quero fazer em uma, porque eu sei que uma, a sua resposta vai contemplar as duas. Em quais alimentos encontramos a B12 e por que devemos suplementar a B12 em pacientes vegetarianos e veganos? Eu sei que pode parecer óbvio para a gente que já, né, já está nessa, nesse caminho aí, mas tem gente que está começando a me mandar essa pergunta e eu achei interessante colocar ela logo no início. É, Eric? Então, a gente quando pensa na parte dessa suplementação, é assim, a gente tem estatísticas, né, que mostram que os vegetarinos têm uma prevalência maior de deficiência, por quê? Porque as fontes alimentares são as fontes animais. Na realidade, a B12 é produzida por bactérias, né, então os animais vão incorporar essa B12 pela questão bacteriana, seja uma vaca, por exemplo, por fermentação do lúmen dela, né, que as bactérias em grande quantidade produzem a B12, que não acontece com a mesma intensidade no nosso intestino, então a gente produz B12, mas a gente não absorve a B12 do que a gente está fermentando, né, do que a gente está produzindo, mas fonte considerada hoje segura de B12 é carne, queijo, leite, ovos, alimentos fortificados e suplementos. Então, tecnicamente é isso. As leveduras, Eric, você considera o Nutritional East, por exemplo? Então, o Nutritional East, por exemplo, é uma levedura que é fortificada com B12, ela é adicionada. Então, na verdade, é só pela fortificação em si. Isso. Tem estudos que mostram que algas contém vitamina B12, como a clorela e a nori. Só que essa B12, nos estudos, quando você usa, aumenta o nível no sangue, mas ela não muda outros parâmetros. Então, isso sugere que é uma forma análoga, é uma forma que não funciona bem. Então, a gente não considera as algas também como fontes seguras de B12, a gente fica mais no suplemento, né? Então, nutricionalmente pensando, eu já imaginaria, poxa, alguém que tirou carne, queijo, leite e ovos da dieta, vai precisar suplementar uma B12, né? Então, não está errado esse raciocínio. A questão é que é interessante ver as prevalências. Então, quando a gente considera um valor de deficiência abaixo de 200, não aquele bom, né? Que seria 490 ali. Abaixo de 200, cerca de 50% da população vegetariana apresenta esse valor. Abaixo de 200. E esse mesmo valor, na América Latina, em onívoros, acomete 40% das pessoas. Então, a gente vê que não é tão diferente. Por quê? A gente, hoje, entende que grande parte do processo da B12 que atrapalha essa absorção é por conta de processos digestivos e absortivos. A gente tem um ciclo anterepático de B12. Então, nossas vias biliares jogam B12 todos os dias no intestino e a gente puxa de volta para a circulação. Então, para a gente ter uma ideia, essas vias biliares podem jogar até 10 mil programas de B12 por dia. Se eu não absorver 10 mil programas, mesmo com uma dieta rica em carne, queijo, leite e ovos, às vezes eu não chego em 7 mil programas. E daí eu fico no déficit. Então, essa avaliação da B12 tem que ser feita para todo mundo. Vegetariano e onívoro. Então, apesar da prevalência ser um pouco maior em vegetariano, é muito prevalente em onívoros também. Em onívoros também, claro. E isso, a gente da nutrição materno infantil, eu, por exemplo, que avalio, que pego essa mulher no preparo para engravidar e olho necessariamente a B12 e fica aí um alerta porque é um parâmetro que a gente tem. Talvez não seja o melhor esse exame, mas ele é uma noção, como você falou aqui. E, às vezes, muito a gente pega as mulheres que vêm do obstetra mesmo. Às vezes, já está com... Nunca dosou uma B12, uma homocisteína e está com uma anemia e aí você fica meio perdido. Mas eu ia falar complementar isso na sua fala porque, assim, é muito frequente pegar esses pacientes que vêm para o preparo para engravidar ou mesmo gestantes. Nem vou dizer gestante ali no segundo e terceiro trimestre porque no segundo e terceiro trimestre ela despenca mesmo. já é esperado que se ela não estava seplementando vai cair. Agora, pacientes que vêm no início e que vêm com a B12 de 190, 200 e pouco, 300, eu acho que talvez seja a maioria do que eu pego no consultório. É muito recorrente. É, e é uma alteração que, além desses riscos todos, dá sintoma. A B12 só fica sintomática. Segura aí porque tem essa pergunta aqui. Espera aí que você vai responder daqui a pouquinho. Vamos fazer uma pergunta aqui. ó, essa aqui é a pergunta da Cláudia, nutricionista. A Cláudia é aluna, ela é de São Carlos, é aluna do meu curso online protocolo Andréa Fritz, que começou uma nova turma agora e a Cláudia é lá do grupo da tutoria. Eu peço para os alunos, eu puxo o saco para os meus alunos, né, Érica? Eu tenho que tratar isso bem, obviamente, né? Então, eu falei, gente, faz uns perguntinhas aqui. A Cláudia mandou duas perguntas. Se a mulher quer engravidar, tem níveis adequados, ela deve ser suplementada preventivamente. Aí, se falou níveis adequados, ela não especificou, eu não sei como a turma está começando, eu não sei se ela entende como adequado esse nível ótimo acima de 500, ou se ela está usando a referência do laboratório. Ela deve ser, mas ela vai ver muito isso no curso, porque a gente fala muito isso no curso. Ela deve ser suplementada preventivamente, pensando em prevenir os defeitos do tubo neural? Eu sei que você falou nisso, eu achei super interessante a pergunta dela. Ou podemos decidir após avaliação da ingestão alimentar, além dos exames recentes? Ela veio para engravidar, já faz a B12 preventivamente? E aí? É assim, olha, eu sugiro com relação a B12, esquecer a avaliação nutricional. O que entra na dieta porque entra pouco. Depende de tudo que você falou. Depende da via de absorção, pode bagunçar bastante. Então, o que a gente faz aqui é olhar que nível que está. Então, se uma mulher vem, por exemplo, onívora, ela não faz suplementação, ela tem 700 de B12 no sangue, eu geralmente vou observando. Se você for usar, vai ser uma dose muito pequenininha, porque ela geralmente tem um processo de absorção bom, em caimento. Bom. Mais ou menos aquilo que a gente vê na vitamina D, né, Eric? Que é muito individual. Tem gente que responde, tem gente que não responde. Sim. Exatamente. É, o grau de resposta é diferente de uma pessoa para a outra mesmo. Agora, quando ela chega na faixa ali próximo dos 500, eu já costumo dar um suporte e a gente vai segurando. Agora, quem chega com nível baixo vai precisar de dose alta o tempo inteiro, a gestação inteira. A pessoa chegou com 200, tem que corrigir e manter, essa pessoa vai precisar de dose alta durante a gestação inteira. Isso eu vejo na minha prática clínica também. Agora, isso no preparo para engravidar, a gente então deve fazer também na prevenção dos defeitos do tubo neural, certo? Você já falou aqui no início, eu achei ótimo, porque nem todo mundo faz essa associação, né? O pessoal só pensa na B9. Sim. Então, o ideal é prevenir. E a mesma, a Cláudia fez outra pergunta, e para a mulher que já está grávida, devemos suplementar preventivamente ou somente para aquelas que realmente precisarem por serem vegetarianos e veganos ou não apresentarem níveis ótimos? Acho que essa você já respondeu, né? É, a gente vai suplementar de acordo com o exame laboratorial, então tanto faz se é o nível vegetariano, a gente vai encontrar o valor e vai tentar manter acima de 500 a gestação inteira. Tá, agora, Eric, vou te falar uma coisa que às vezes acontece comigo, tá? E eu tenho certeza que os nutres aí vão falar também. Porque, assim, a minha prática que eu percebo, por isso, Eric, para mim, por isso que eu faço nutrição materno-infantil e não nutrição pediátrica, porque começa no materno-infantil. No dia que o mundo entender isso, nós vamos criar, nós vamos fabricar, humanamente falando aí, crianças saudáveis. Nós vamos mudar essa geração e cuidando dessa mulher no preparo para a gravidade, desse casal, né, de forma ideal, essa mulher grávida, especialmente ali. Porque depois o estrago vem para a gente ficar ali amenizando e tentando, claro, mas ali passaram os mil dias e o prejuízo é muito maior. Mas acontece comigo, por exemplo, às vezes a mulher, ela queria passar em consulta com você, mas aí não tinha conseguido vaga, nem se ela está grávida, aí ela marcou uma consulta lá para frente. E às vezes ela já foi, tem outro nutricionista, o próprio Biceta, ninguém nem dosou a B12. Ela chega para você lá e aí ela chega para você já com 7 ou 8 meses, sei lá, 6, 7 meses de gestação, sem ter nunca dosado a B12. E aí? Vou suplementar, certo? Vou fazer uma dose de pelo menos uns 100 microgramas ali, 200, e pedir esse exame ou já peço esse exame SOS. O que você acha? Eu acho que a B12 tem que ter sempre SOS. Se ela puder chegar já no seu consultório com a B12 pronta, é muito importante. Porque tem parâmetros, inclusive no hemograma, que poderiam indicar a falta da B12, que vão mudar na gestação. O tamanho da célula, o VCM, por exemplo, o fato de ter a hemodiluição gravídica, a gente está cheia de água no vaso sanguíneo, tem essa hemodiluição. Por uma questão osmótica, a célula vermelha vai inchando. Pode aumentar até 4 pontos. Então o VCM, que vai de 80 a 100. Se ela tinha 90, pode estar 94 por conta da hemodiluição. Então até esse parâmetro eu perco. Então tem que dosar mesmo. Ah, estou na dúvida, não tem como dosar. Eu acho que vale a pena pecar pelo excesso do que pela falta. Porque não tem toxicidade, não é tóxica. É, ela está lá não sei aonde, não vai conseguir dosar. Exatamente. Importante falar isso, que ela também não é tóxica. Então, na dúvida, é melhor suplementar. Tem tanta pergunta interessante aqui, mas deixa eu priorizar aqui a dos alunos e de quem colocou no blog. Mas vai dar tempo para responder todo mundo aqui. É uma pergunta da Lauren. Acho que é a Lauren. Ela perguntou pelo Instagram, na caixinha lá. No caso de vegetarianas, aumenta a recomendação ainda na gestação? Acho que você já respondeu também. É a mesma coisa. Depende do nível cérebro mesmo. Depende do nível cérebro. E pelo que o Eric falou aqui, não necessariamente, porque ela pode ter uma absorção melhor do que o outro que não é vegetariano e não necessariamente vai estar baixa. Não quer dizer que a recomendação seja maior. Significa que ela também está no nível ótimo. O que a gente não sabe é se ela alcançou esse nível ótimo. Sim. Não é isso, Eric? A questão é essa. Bom, aí tem a pergunta da pediatra, doutora Maíra, maravilhosa. Ela é pediatra em Arraial da Ajuda, uma querida. Ela pergunta aqui, Eric, qual a melhor forma de suplementar B12 em crianças? E a Renata, minha aluna do Rio, também pergunta a mesma coisa. B12 em crianças, como fazer? Então, olha só. Gotas, né? Que é o que a gente usa mais. No Brasil é um pouco mais escasso, mas teria como ser alguma gominha se a criança for uma criança que já consegue ter uma coordenação melhor, já tem dente, já pode mastigar. Mas assim, eu geralmente uso gota e a B12 é interessante porque ela é uma vitamina que a gente usa em microgramas. Então, numa gota, dá pra colocar quanto eu quiser. Posso colocar mil microgramas numa gota se eu quiser. Então, geralmente, pra criança pequena, como a criança responde muito bem à dose baixa, geralmente eu faço cada gotinha com um micrograma, dois e meio microgramas. Você pode usar uma ou duas gotas por dia. Fica essa dose um pouco acima das DRIs, tá? Depois a gente pode falar disso porque o pessoal tá com muita dúvida sobre isso. Tá, tô vendo aqui. E daí, o que que acontece? A gente vai usando e a B12 pode ser uma vez por semana ou pode ser todos os dias. Tanto faz. A gente pode escolher e ver como é que vai ficar nessa condição. A rotina da paciente também. A rotina, né? Já adiantando algumas perguntas que o pessoal já vai fazer. Vioral ou sublingual? Dá na mesma. O que a gente vê é que os estudos que fizeram intervenção com a vioral e sublingual, o nível final chega do mesmo jeito com a mesma dose. Então, a gente não tem problema em usar a vioral mesmo. Não precisa ser gotinha, pode ser cápsula pra um adulto, mas pra criança é gota mesmo. E, outra pergunta importante que eu sei que o pessoal vai fazer, cianocobalamina ou metilcobalamina? Então, cianocobalamina é a forma mais antiga que a gente tem. Então, a B12, que é a cobalamina, ela pode estar com radical CN, que é cianeto, que é cianocobalamina, e com radical metil, que é a formativa da B12. O que que acontece? Eu trabalhei por muito tempo só com a ciano, porque não tinha no Brasil a metilcobalamina. E, quando chegou a metil, todo mundo queria usar a formativa, eu troquei a ciano pra prescrição da metil. E eu percebi que a dose que eu precisava usar de metil era maior. E daí, eu descobri o seguinte, a estabilidade farmacêutica da ciano é maior. Então, quando você faz uma fórmula, seja manipulação, seja fórmula ciano, ela fica mais estável por mais tempo. Então, hoje, muitos profissionais, inclusive, preferem a ciano porque é uma dose estável. Você manipulou hoje, vai usar por 3, 4 meses, ela vai continuar com aquele mesmo nível. Quando você faz a metil, é como se fosse diminuindo a dose que tem no frasco, porque ela vai degradando. Então, as duas funcionam muito bem. É raríssimo alguém com alguma alteração genética que não consegue transformar ciano em metil. Então, se a pessoa quiser usar ciano, nenhum problema. Não intoxica por cianeto. É impossível intoxicar por cianeto. O cianeto não é nem acumulado. Então, é discreção urinária. E a dose é extremamente baixa. Então, a segurança é total. Então, pode ser tanto metil quanto ciano. Tá. Mas na sua prática, pelo que você está falando aí, você acha que a ciano tem tido uma resposta melhor nos seus pacientes? Tem. Eu tenho usado mais a metil mesmo porque o pessoal pede mesmo, né? E eu acho que a pessoa dormir tranquila também é uma coisa importante, né? Se ela fala, poxa, eu quero a formativa, ok. Mas não há nenhum problema com a ciano e ela é mais estável mesmo. Então, o paciente vai viajar, por exemplo, em lugar que tem muito sol, muito calor, que o suplemento não fica bem condicionado em termos de temperatura, às vezes é mais interessante pensar na ciano. O paciente que está usando dose muito alta de metil, passa para ciano que a gente usa a dose mais baixa. Tá, tá bom. É uma pergunta pessoal minha mesmo, e já vou voltar aqui para os alunos. Tem pacientes que não respondem, assim, e tem pacientes que a família toda tem a B12 muito baixa. E aí você pensa em algum polimorfismo? É isso que você... Como que você pensa no caso... Ah, paciente chega para mim grávida, eu tenho caso assim, pediatra, inclusive, cento e pouco de B12, a gente faz dose até mais alta, não aumenta, o pai também tem baixo, o filho, o outro filho dela também tem baixo, todo mundo tem a B12 baixa. E aí? Então, o problema é que se tiver algum polimorfismo não tem muito o que fazer, né? O que a gente faz? Tenta suplementar com dose mais alta. Usa a metil e aumenta a dose. Se aumenta a dose, por difusão, vai... Corrige. Então, fui bem, fui bem, foi isso que eu fiz. Pergunta da Renata aqui, maravilhosa, nutricionista de Goiânia, que foi sua aluna na pós, que ela foi aluna da nossa pós. Paciente bariátrica com histórico de um filho autista, agora se preparando para uma segunda gestação e buscando redução dos fatores de risco ambientais associados ao autismo. A dúvida da Renata é aquela, da mãe da criança autista. Já tem um filho autista, chegou com B12, acho que de 300, alguma coisa ali, está tentando ver algum fator de risco, alguma coisa para o autismo nesse segundo filho. E aí? O que ela faz em relação a essa B12? É assim, olha, a gente não tem nenhuma evidência direta, documentada, né? da B12 com relação a isso. Mas, como a B12 é fundamental para toda a parte neurológica, por um bom senso, é bom que a gente mantenha um nível excelente. Porque, além de tudo, não tem nenhuma toxicidade se ela ficar mais alta. Então, eu manteria essa B12 acima de 500 tranquilamente como fator de prevenção, dizendo para a mãe que a gente não consegue garantir que com isso a gente vai ter uma tranquilidade, né? Mas é importante colocar no nível bom, sim. Tá, e suplementar? É aquilo que você falou desde o início aqui, na dúvida, suplementar. Sim, a gente esquece a comida com a B12. A alimentação em B12 não funciona. Para quem tem uma deficiência, déficit de absorção, vai ter que ser suplementação mesmo. Tá, tá bom. Eu vou pedir o pessoal que estava perguntando sobre as DRIs para colocar as perguntas de novo aqui. Coloquem aqui enquanto eu vou fazendo essa daqui, depois a gente volta. Porque eu vi que eles estão com dúvida assim, ah, mas se a DRI é tão pouquinho, né? 2.5 microgramas, por que que às vezes a gente tem que usar 100, tem que usar mil? Mas figura aí para o final, vou deixar eu seguir aqui. Pergunta da Fernanda Catarino, pediatra, maravilhosa, nossa aluna da Aposta Bem, ama você. A Fernanda é pediatra no Rio, colocou aqui, para a Repo B12 em crianças, preciso determinar um tempo? Achei boa a pergunta. E aí? É assim, sempre precisa de tempo, adulto ou criança. Por quê? Você vai usar o nível, se é uma correção, você vai estar usando o nível mais alto, você vai levar para o nível que você quer. Depois que você chega nesse nível, você não suspende a B12. Você vai ajustar a dose para ficar no nível que você quer. Então vamos supor que você começou com uma dose para uma criança, digamos, que estava muito deficiente, começou com 500. Daí passou uns 2, 3 meses, você dosou, a B12 que estava ali em 100 no exame de sangue, vamos dizer que ela foi para 1000. Você fala, poxa, eu não quero que continue subindo, vou baixar a dose. Você estava usando 500, você abaixou para 250. Depois de alguns meses, você vai dosar. Ela continuou subindo, opa, dá para reduzir mais a dose. Mas se ela parou com aquela dose, digamos, em 600, você quer manter em 600, se você baixar a dose, ela vai baixar junto. Então a B12 não é aquela coisa, ah, eu vou fazer uma reposição, vai estocar, eu vou ficar tranquilo, eu vou virar as costas e acabou. Ela vai cair tudo de novo. Mas isso na criança, você está falando? Na criança e no adulto. O que acontece é que na criança, a criança responde com dose mais baixa. Aquele estoque de 3 a 5 anos que a gente aprende na faculdade é mentira. A gente pode acabar com o estoque da B12 em 6 meses. Então, essa retenção hepática que é colocada, ela surgiu porque os indivíduos que tinham anemia perniciosa, que era uma doença autoimune, que o corpo destrói o fator intrínseco, essas pessoas, a partir do diagnóstico, elas morriam em 3 a 5 anos. Então, foi daí que foi estimado que a gente tem um estoque de 3 a 5 anos. Mas os estudos mostram que você consegue depletar o estoque em 6 meses. Então, tem que tomar um cuidado. Ah, eu arrumei, a criança não tem nenhum problema de déficit, está com nível ótimo. Eu posso ir acompanhando, mas se começar a cair, eu vou ter que voltar novamente a utilizar. Então, eu não posso perder a avaliação dela com o passar do tempo. Todo exame que eu fizer para essa criança, eu vou conferir para ver se ela está se mantendo bem. Isso, teve até uma pergunta que eu achei interessante que você acabou já respondendo. Pergunta foi a seguinte, ah, então, de quanto tempo eu tenho que pedir esse exame? Na verdade, o que eu entendo da criança é que, o que eu falo para as minhas pacientes, as crianças, geralmente eu ensino para as mães, olha, eu já vou deixar aqui uma solicitação de uns exames, uma solicitação minha, você deixa ela guardadinha, ele está super bem, a gente já está suplementando há um tempo, ele está ótimo, não precisa fazer agora. Eu escrevo isso, inclusive, na solicitação. Mas quando o pediatra falar que tem que fazer um exame, você vai pedir ele para incluir isso aí. Aí eu já coloco a B12, a ferritina, a vitamina D, porque aí não precisa de furar a criança só para isso, que a gente sabe que tem todo aquele estresse da criança, né, Eric? Mas o pediatra às vezes não pede, essa é uma realidade, por isso também nos nossos cursos, tanto na minha pós, quanto no protocolo, eu abro para pediatras, porque o pediatra, assim como ginecologista e obstetra, eles têm que ter essa visão da nutrição materno-fatil, não adianta eles serem só muito bons tecnicamente, ou na pediatria ou na obstetrícia, mas não entenderem essa questão da nutrição, né, Eric? Porque senão eles acabam notando, eles vão fazer bem ali a parte da medicina, mas não pararam para pensar numa suplementação ou que o paciente está adoecendo porque ele tem uma carência nutricional e ninguém parou para ver e aí fica ali apagando incêndio, remediando, na verdade, quando ele podia estar prevenindo. Por isso que é importante que o pediatra hoje está antenado para isso, né, Eric? Sim, faz total diferença. Vai lá, fura a criança, faz só o hemograma, aí chega, dói meu coração, já furou o bichinho ali, fez só o hemograma. Nem a vitamina D que a gente já está dosando, suplementando, que hoje até é protocolo, muitos fazem, não teve a curiosidade de olhar como é que ela está. Sim. É muito engraçado que essas pacientes minhas, elas ficam com esse com esse pedidinho de exame, então às vezes a criança teve uma virose, alguma coisa, sei lá, foi parar no pronto-socorro que seja, elas levam o pedidinho, então às vezes a criança se internou por outro motivo e já faz um check-up já me manda e eu acho que isso para a criança funciona muito. Tem uma pergunta aqui da Maíra, principais sinais e sintomas da deficiência de B12, você ia falar aquela hora eu pedi para você segurar. E aí? É assim, olha, a parte mais inicial é sempre neurológica, alteração de concentração, memória, atenção, foco, no adulto é mais fácil porque o adulto vai, ele vai ter uma verbalização, a criança não vai demonstrar isso claramente, né? Agora a gente sabe quando essa deficiência vai progredindo, pode ter, torpor mental, confusão mental, a dificuldade da criança sustentar a cabeça, a criança não sorrir, então tem alterações que já são neurológicas, mas que estão ali muito evidentes. Então na criança tem esse problema de não conseguir perceber essa parte precoce. Então por isso quando a gente consegue fazer avaliação, bioquímica, isso ajuda muito. Aí eu consigo ter uma certeza daquilo. Então pode ser que a gente tenha muita criança, até com o diagnóstico, ontem a gente fez a live sobre transtorno de 10 de atenção e hiperatividade. quem perdeu, gente, tá no feed, é só entrar ali no feed pra ver. Inclusive fazer propaganda de uma live que eu tenho com o Eric também que tá no meu YouTube, talvez até esteja no seu, não me lembro, que é uma live que a gente fez muito interessante um tempo atrás sobre ferro, ferritina, se suplementa ou não, quando, tá lá no canal do YouTube. O Eric também tem vídeos incríveis no YouTube dele. Quem não segue o Eric ainda tem que seguir porque ele dá aulas assim, esse jeito didático mesmo de fazer a gente entender. Então, eu acho que ontem a gente falou de ideia de atenção e hiperatividade e quando você fala aí na B12 com essa questão da concentração, a gente fica pensando também quantas crianças que comem muito mal, tem uma alimentação péssima ou só carboidrato, enfim, e que às vezes são até com dificuldade de concentração e que nunca tiveram, por exemplo, a B12 dosada, não é verdade? Sim, sim. Então pode ser que a gente tenha uma relação aí. Sim, importante manter acima desse flow de 490 sempre. Tá. Absorção de B12 na síndrome do intestino irritável. Recebi essa pergunta da Aline. Eu acho que entra naquela questão que você falou no início de fatores individuais que podem interferir talvez na absorção. Intestino irritável está dentro disso? Então, se a questão for só em colo, não. Porque a B12, se eu for só, mesmo que seja uma dose alta, a absorção vai ser por difusão já no intestino delgado. Então, se o problema for essa velocidade de trânsito em colo, não vai ter problema. Se eu tiver uma condição que pegue delgado, que mexa com absorção, com hipersecreção, aí eu posso ter mais problema. Mas se for só intestino grosso, não. Não tem problema. Tá. Tá bom. Então, agora vamos ver aqui as perguntinhas do pessoal que está colocando aqui. Você lembra aquelas das DRIs, Eric? Lembro. Essa é importantíssima. Tá. Então, fala sobre essa questão das DRIs que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar. Olha só, gente. DRI de criança está certinho. eles fizeram a avaliação de leite materno de mulher vegana, de mulher onívora, dosada nas crianças. Fizeram uma correlação entre quantidade ingerida por leite materno e quantidade encontrada no sangue. Então, quando a gente vê as DRIs de criança, está tudo certo. DRI de adulto está tudo errado. Vocês esqueçam esse 2,4 microgramas para adulto, 2,6 para gestante, que isso aí não funciona. Como é que foi feita essa avaliação? Eles viram o seguinte, que para a pessoa conseguir produzir celas vermelhas, precisa chegar no sangue um micrograma de medoso por dia. Veja, produzir celas vermelhas é a última etapa da deficiência, né? Então, se entrar um micrograma no sangue por dia é suficiente para a pessoa não morrer. É só isso. Não é para ficar bem, né? É para não morrer. Tipo, para não dar o último suspiro. Exatamente. Então, tem que entrar um micrograma no sangue e é estimado que do que você come metade é absorvido. Então, a pessoa tem que ingerir dois microgramas por dia. Só que, como é muito justo, o pessoal colocou dois desvios padrão. Ficou 2,4. Pronto. Foi assim. Pode pegar a DR e está explicadinho como é que foi feito. Isso não tem estudo populacional, não foi feito dosagem. Isso é um cálculo matemático que não funciona. Então, a gente vai ver que tem pessoas que isso é um problema porque a pessoa pega lá e fala não, estou tomando aqui uma fórmula que tem 200% da minha necessidade. São 265 microgramas. Então, assim, isso não corrige. Você vai pegar pessoas, alguém até escreveu aí que a B12 estava abaixo de 300 e pouco, a pessoa suplementou com uma dose e até baixou a B12. Por quê? Porque não funciona. Se eu não uso a dose alta, eu não corrijo. Então, para adulto, isso vai incluir a gestante, vai incluir a tentante, a mulher que está amamentando, a dose é sempre alta. Dose abaixo de 250 de B12 por dia, dose que não corrige nada. Então, geralmente eu trabalho com 500, mil, 1.500, 2.000, dependendo do nível que você encontra inicialmente. E daí, essa questão é que a B12 vai chegar e vai por difusão em dose alta. Quando eu penso em absorção via receptor, o receptor de B12 está no hílio terminal. Então, esse receptor está lá, daí chega a B12 grudada com o fator intrínseco, vai captar aqui e vou pôr para dentro do corpo. Então, essa absorção via receptor tem que ter fator intrínseco, senão não vai absorver. E esse receptor é saturável. Então, a cada 4 a 6 horas, ele vai absorver até 1.5 microgramas, a cada 4 a 6 horas. Então, se eu quiser fazer uma correção de deficiência usando dose baixa, tendo que contar com o receptor e com o fator intrínseco, com todas as bactérias intestinais, com todo o ciclo interepático, vai dar errado. Vai dar errado, não vai funcionar. Por isso que a dose é alta mesmo. Tá. Tá bom. Tem umas perguntas aqui muito interessantes. A cada quanto tempo repito os exames para avaliar o valor da dose? Aí depende também se é criança ou adulto, né? É. Como eu trabalho com a vida de dose há muito tempo, geralmente para um adulto eu peço depois uns 6 meses, mais ou menos. Criança eu peço pelo menos depois uns 9 meses. Mas, se você está acompanhando alguém, você está começando, tem a possibilidade de fazer a avaliação antes, você pode avaliar depois dos 2, 3 meses. Se for algo muito grave, se você tem uma criança com uma deficiência muito importante, você está fazendo a reposição por via oral, você pode dosar depois de um mês, mais ou menos. Tá. Mas conforme você está pegando segurança com as doses, você pode espaçar esse tempo. Quem está começando, pede com 3 meses. Tá. Tá. E eu, é o que a gente faz, por exemplo, na materno infantil, na gestante, como a gestante já faz uma triagem mesmo de exames de sangue a cada 2 meses ali, a cada trimestre, pelo menos, então eu sempre peço para fazer. E a gente vê a resposta, a gente vê ela subindo, às vezes, com essa dose de 200, 50, 300, como você falou, e dá para acompanhar, às vezes, em 2 meses, ela fez o exame e a gente já olha. Tem alguém perguntando se tem horário melhor, qual o melhor horário para consumir o suplemento de B12? É assim, tecnicamente falando, com estômago vazio, absorve mais. Mas, na prática, eu sugiro oferecer junto com tudo que você puder ao mesmo tempo, porque já tem tanta coisa na gestação que tem que me preocupar. Tem cálcio, magnésio, tem ferro, então se você puder facilitar a vida da pessoa e colocar tudo junto, você pode colocar. Então, eu geralmente coloco na cápsula única, quando tem ferro, que eu uso bastante ferro em muitas situações, o ferro tem que estar de estômago cheio, porque senão a pessoa não aguenta de dor de estômago. Eu ponho tudo junto e funciona super bem. Coloca no polivitamínico, então. Pode colocar. Se você for fazer uma manipulação, você pode colocar junto, não tem nenhum problema. Tá, tem uma pergunta da Renata aí. Suplementação de B12 é rosa? Tem que ser em veículo oleoso? Então, a B12 é rosa. Quando você manipula, até falo para os pais, olha, vai vir um líquido pink. Não é corante, é a cor da B12 mesmo que vai ficar desse jeito, tá? Não precisa ser em veículo oleoso, pode ser em veículo hídrico mesmo. Pode ser a solução xarope que vai super bem. Tá. Tem farmácia de manipulação que faz em cápsula de tapioca para fazer sublingual. sublingual. Hoje em dia tem muitos recursos, né? Tem uma pergunta aí da doutora Thaís Moreira, eu acredito que ela seja pediatra. A partir de que idade inicia essa investigação da B12 na criança? Ela escreveu B2, mas é B12. Isso aí eu vou até responder. Thaís, faz com aquilo que eu falei que eu faço. Se você for pediatra, você vai decidir quanto você vai fazer o primeiro exame da criança. Porque tem pediatra que pede de rotina esse exame de um ano, um ano e pouco, que eles falam que é para conhecer o sangue da criança. Não sei se você vê isso, Eric. Então, assim, se for colher o exame de sangue da criança por qualquer motivo, dose a B12 também. Não é isso, Eric? O que você acha? Sim. Sim, pode fazer isso. O nosso cuidado só de dosar, às vezes, alguns nutrientes no pronto-socorro é o cuidado com relação ao ferro, né? Com controle glicêmico. Porque toda vez que infectou, inflamou, vai balançar. Mas a B12 é mais tranquilo. Isso que eu ia falar também, que, inclusive, quando eu falei a questão do pronto-socorro, eu ia comentar, acabei não falando. Que é muito importante a gente falar, tá? Porque eu já peguei criança que sofreu muito para colher o exame, chegou com a glicemia de 115 no pediatra, o pediatra tinha mandado para o endócrino, e a mãe chegou para mim desesperada, e eu falei, calma, fica calma, porque ele sofreu muito para colher o exame, então a glicemia sobe. E se ele tiver num pós-virose, qualquer virose que seja, a ferritina também sobe. E a ferritina demora a baixar, né, Eric? Depois que ela sobe ali, depois de uma virose. Ela demora alguns meses para baixar, pelo menos na minha prática clínica eu observo isso. Aí, Eric, normalmente quando eu colho, agora já extrapolamos o assunto B12, mas normalmente quando eu colho, o bebê vai colher exame um ano e pouco por algum motivo, que eu solicito para juntar com o do pediatra, eu já coloco a hemoglobina glicada junto. Por quê? Porque se essa glicemia vai vir alta, e a família no estresse, porque a hemoglobina glicada vai vir normal. Então, às vezes eu coloco, até brinco como assim, ó, fala para o pediatra que eu não fiquei louca, não, eu sei que está tudo bem, que não tem nada. Mas aí você tranquiliza a mãe, porque elas chegam, parece tão óbvia essa questão da glicemia subir com o estresse da criança, mas muita gente não sabe. A mãe chega achando que a criança está diabética. Não é verdade? É porque assim, olha, o controle glicêmico para baixar a glicemia só tem um hormônio, que é a insulina. Para subir, adrenalina, cortisol, glucagonha e GH. Então, no estado adrenético aumentado, no estado infeccioso, que eu vou ter alteração em setor de insulina, isso vai bagunçar mesmo. Vai aumentar cortisol, vai aumentar adrenalina, vai subir a glicemia mesmo. Então, a questão é, claro, que tem um limite para ela subir para eu não pensar em diabetes, né? Mas a gente espera que nesse estresse da criança com o exame, muitas vezes, pode, de fato, dar alguma alteração. Dar alguma alteração, exatamente. Eric, tem mais alguma pergunta aí que você quer responder? Escolha aí alguma que você queira, que você tenha visto aí que você acha interessante. A gente vai para a reta final. Tem tanta pergunta, Eric. Aí eu acho que fica agora com você aí. A sua, eu não estou te vendo muito bem, mas estou te ouvindo super bem. Eu não sei se a minha internet aqui que está ruim, alguma coisa, você está me vendo bem? Estou te vendo bem. Tá. Às vezes dá uma falhadinha, mas dá para ver bem. É assim, acho que os principais pontos... Os principais pontos a gente falou. Se você quiser olhar aí alguma pergunta que você queira responder, a Claudinha está perguntando assim, tem relação da suplementação em dose alta da B12 e queda da ferritina, Eric? Tem. Tem. Essa tem uma outra coisa que eu posso responder, que eu vou falar também, que é com relação a acne, que o pessoal perguntou, acne espinha, né? O que que acontece? Espinhas. Espinhas também. Vamos falar primeiro da questão do ferro. Isso. Quando a gente tem um processo de formação das células vermelhas, esse processo tem etapas. Então é como se fosse uma fábrica que vai para cada compartimento e você vai fazer alguma coisa até sair o produto final, que é o eritrócito, a célula vermelha com a hemoglobina lá dentro para transportar oxigênio. A primeira etapa depende do hormônio tireoideano e da eritropoetina, que é o hormônio que o rim produz. A segunda etapa depende de vitamina B12 com folato, que é a fase ali de multiplicação celular. E a última fase, que é a fase da maturação, depende do ferro. Então qual é o problema aqui? Corrigir B12 e folato é rápido. Se você está com uma deficiência importante, você usa ali uma dose boa, rapidinho sobe. Corrigir ferro é muito devagar. O ferro é chato para corrigir. Então se eu tenho uma deficiência dos dois, na hora que chega a B12 e o ácido fólico, quando eu estimulo a maturação das células, eu não tenho ferro para acabar essa maturação. E se eu tenho uma correção só da B12 e do ácido fólico, a minha ferritina pode ser consumida para terminar essa maturação das células. Então, quanto mais for pronunciada uma anemia que a criança possa ter, ou adulto, mais vai gastar o ferro quando a B12 chegar. Agora, se a pessoa já tem uma hemoglobina boa, já tem uma quantidade boa circulante de transporte de oxigênio, quando chega a B12 não vai gastar mais ferro porque não está precisando para formar a hemoglobina. Então, isso depende do nível de hemoglobina. Quanto mais baixo, quando a B12 chega, gasta mais ferro ainda. Isso é interessante. Eu lembro de uma aluna no meu curso, que ela estava comentando, que ela estava com deficiência de B12 e de ferro. E ela foi ao médico e ele passou uma injeção de B12. Ela tomou a injeção de B12 e ela ficou, nossa, outra pessoa, maravilha, né? Não deu, um dia e meio estava de cama, o corpo não aumentava de cansaço físico. Então, ela melhorou o intelecto que a B12 entra aí e acabou com o físico que é onde o ferro dá mais manifestação. Então, esse ajuste em conjunto ele é muito importante. eu tenho que olhar sempre junto B12 com folato e ferro para que essa reposição seja feita de forma adequada. E o que é muito interessante aqui é o seguinte, quem segura, então, o ácido fólico dentro da célula é a B12. Se a B12 está baixa, o ácido fólico sai da célula e aumenta no sangue. Então, toda vez que eu tenho uma B12 baixa, o ácido fólico que eu estou usando no exame de sangue está falsamente elevado. daí quando a B12 chega, ela entra e vai arrastar o ácido fólico para dentro da célula. Então, eu posso causar um desequilíbrio do ácido fólico quando a B12 chega. Por isso, tem que olhar para todos eles em conjunto. Esse é um ponto importante. A outra pergunta é a questão da acne ou espinha. O que acontece? Muitas pessoas têm mais sensibilidade dessa parte de folículos, sebáceos, com relação à B12. Então, para algumas pessoas, a B12 em dose mais alta da acne, ou espinha. Isso, a gente, o que eu observo na prática está que geralmente é mais comum em mulheres que não tomam pílula anticoncepcional, não usam contraceptivo oral, que tem pele clarinha, e você olha às vezes a pele, a pele já tem uma tendência a ter umas bolinhas de espinha ali. Ela já tem uma tendência de espinha. Tem que tomar mais cuidado. Agora, geralmente, quando está com pílula anticoncepcional, está na menopausa ou criança, geralmente, não dá a acne como dá na outra condição. Então, quando a pessoa toma, vamos supor que a pessoa toma B12, você percebeu 1.500, ela está tomando, e doutora, minha pele está ficando muito ruim, eu estou com espinha, minhas costas, o que eu sugiro para fazer? Suspende a B12, espera algumas semanas, porque vai reduzir, depois que normalizou, ela vai começar a usar em gotas. Por que em gotas? Para que ela tenha um controle, possa descobrir a dose que ela fica bem. Então, vamos supor que a gente tinha pensado em 1.500, eu faço cada gotinha com 100. Vamos começar com uma gota por dia ou duas gotas. Passa uma semana, está tudo bem, aumenta uma gota, ela vai aumentando para ver até onde ela chega. Se ela perceber que ela consegue tomar 10 gotas, quando passa para o uso da tenhaki, fica com 10. Então, ela vai poder manusear para chegar na dose que ela fica confortável. Tá. Tá. Tem muita gente, Eric, perguntando aqui sobre níveis ideais e tal. Quem perdeu, gente, a parte 1 da live está no feed, lá o Eric falou bastante sobre os níveis ideais da B12. Agora tem muita, aí depois vocês vão assistir lá quem perdeu. Agora tem muita gente perguntando sobre homocisteína. Você já falou essa questão da metilação lá, mas tem tanta gente perguntando assim, qual a relação entre deficiência de B12 com homocisteína elevada? Tem muita gente. Se você quiser falar aqui, se você tiver mais uns minutos, Eric, para a gente aí. É assim, olha, a gente ingere a metionina, que é o nosso essencial, que vai ser transformado em S-adenosil metionina, S-adenosil homocisteína e homocisteína. Então tem esse trajeto. Aí a homocisteína, ela pode ser reaproveitada. Como essa substância que está no meio, que é essa dose de metionina, é muito importante, o que o corpo pode fazer? Ele pode pegar essa metionina, essa homocisteína, transformar de novo em metionina para fazer de novo essa substância. E essa reciclagem é feita pela B12 e pelo folato principalmente. É mais pelo folato que pela B12, mas as duas têm uma importância muito grande aqui para fazer isso. Então se eu tenho uma falta de B12 ou de folato, a homocisteína acumula. Ela vai aumentar. E ela está associada com doença cardiovascular, com demência, com alteração de endotélio, vai dar muita alteração. Só que eu tenho que pensar aqui que a homocisteína não é característica só da falta de B12. Eu posso ter uma pessoa com homocisteína alta só por causa da falta do folato, ou só por causa da falta da B12, ou por falta das duas. Então eu não posso olhar para a homocisteína e falar falta de B12. Eu tenho que ver que nutriente está ocasionando isso. E outro ponto importante, a base para formar a homocisteína é a metiolina. Dieta hiperproteica aumenta a homocisteína. Isso é muito interessante, porque vai chegar mais metiolina, eu formo mais a homocisteína. E tem estudos muito legais que mostram a cinética, porque o nosso exame é de jejum, né? A pergunta, o que acontece durante o dia quando eu como? Então, os estudos mostram o seguinte, quando você põe uma carga proteica concentrada no almoço, por exemplo, você tem um pico de homocisteína e depois isso vai baixando. Então, dietas hiperproteicas fazem picos de homocisteína ao longo do dia, conforme chega a essa ingestão maior. Isso pode ser um problema, porque eu estou colocando um elemento de ação oxidante na circulação. Por isso, esse ajuste proteico é muito importante também. E daí, a homocisteína então subiu, daí eu tenho uma outra via. Eu tenho uma via que eu vou fazer um descarte dessa homocisteína. E daí junta com outras vias do corpo e vão lá para a mitocôndria, lá para entrar na base dela, que é o succinilco A, no ciclo de Krebs. E daí, nessa entrada na mitocôndria, quem permite que essa substância entre na mitocôndria é a B12. Então, quando falta B12, não vai entrar e vai formar um ácido, chamado ácido metilmalônico. E esse ácido metilmalônico, ele é específico para avaliar só a falta da B12, que não tem a ver com ácido fólico. Então, lembra, o homocisteína é importante, é bom ver, tem pacientes que tem alteração na conversão do ácido fólico e metilfolato, e daí aumenta muito a homocisteína. E o estudo tem mostrado o seguinte, naquela faixa de avaliação da B12, que é bom acima de 490, eles viram, baseado no ácido metilmalônico, que o nível ótimo de homocisteína é abaixo de 8. Então, abaixo de 10, a gente já fica mais tranquilo, mas abaixo de 8 parece ser o nível que dá maior segurança. E às vezes chega no consultório, gente, algumas pessoas, com 100 de homocisteína. Quando você tem alguém com 100 de homocisteína, geralmente tem um aspecto de mutação da metilene, tetroenofolato redutase, que é essa enzima que faz a conversão do ácido fólico no metilfolato. E daí, nessa situação, eu preciso entrar com outros elementos. Então, eu tenho que entrar com metilfolato, às vezes você pega alguém, você usa B12, metilfolato, BC, você usa tudo que você pode, a homocisteína de 100, baixa para 40, está muito longe ainda. Daí, eu vou usar outras vias de recuperação disso, como a via da betaína, que é 3 meses de metilglicina, e a creatina, que pode ajudar nessa conversão também. A gente consegue arrumar, mas dá um pouco mais de trabalho. Lembrando que na gestação, por isso, mais uma vez eu falo, o ideal é o preparo para engravidar e avaliar tudo isso antes. Que nível está essa homocisteína, que nível estão os exames laboratoriais dessa mulher antes, no preparo para engravidar, porque às vezes na gestação já mudou essa bioquímica também, né, Eric? E às vezes fica mais difícil de lidar. Tem uma pergunta da Isabela que eu achei muito interessante. Tem que ser associada junto com metilfolato? Acho que você falou tanto aí da B9 e tal, é que ela ficou com essa dúvida. Eu entendi que, ela quer saber o seguinte, quando vai suplementar B12, você faz necessariamente com metilfolato ou não? Então, aí o que acontece, é que eu trabalho muito com avaliação individual, com avaliação metabólica, né? Então, isso depende do nível que você vai encontrar dos dois. Mas vamos supor que tem uma B12 ali de 200 no exame de sangue, tá? E a pessoa vem com uma dosagem de folato acima de 24. Essa pessoa, se ela for precisar de alguma dosagem de metilfolato, é uma dosagem baixa, talvez 200 microgramas. Se a outra vem com a B12 de 200 e ela tem uma dosagem de folato ali de 5, nossa, eu vou precisar de dar 1.000, 1.500 de metilfolato para ela para a B12 chegar e não bagunçar toda essa dinâmica do folato. Então, isso depende do nível que você vai encontrar dessas vitaminas. Nos exames de sangue. Isso que torna o tempo mais difícil. Nos exames de sangue. Na dúvida, se você está cega, se você não tem o exame, usa os dois. Tá, tá bom. Por isso, gente, suplementação é sempre individual. A gente fala, a gente dá curso e tudo. Nos meus cursos, é, às vezes é difícil, né? Porque às vezes o aluno está lá no curso, no protocolo, aí ele pode mandar uma pergunta no chat. Aí ele me manda lá, André, isso aqui... Às vezes, para eu responder, eu tenho que pensar em tantos fatores que eu falo para eles, olha só, na live a gente vai discutir o caso clínico, porque suplementação é individual. A gente fala da suplementação de forma geral, mas é sempre individual. Eu vou fazer, já estão, minhas alunas da pós, estão tudo aqui querendo saber a pergunta da Claudinha, eu vou te fazer. Se você tiver que encerrar, você me fala, mas dá para aguentar mais uns 10 minutinhos? Dá, dá. Então, dá, eu vou fazer a pergunta. Só um parênteses, tem muita gente perguntando sobre vitamina D em crianças, sobre ferro, se suplementa ou não. Eu fiz uma aula semana passada sobre suplementação e bebês em crianças e está salva no meu canal do YouTube. Então, se vocês quiserem estudar vitamina D em crianças e tal, e bebês em crianças, como não é o tema dessa live aqui, para a gente poder focar na B12, o Eric respondeu que está aqui, assistam no meu YouTube, não vai ficar lá, a Ad Eterno vai ficar por tempo limitado, mas hoje, amanhã, ela ainda está no ar. Então, tem uma live exclusiva sobre suplementação em bebês e crianças no meu canal do YouTube, que daí a gente pode filtrar as perguntas aqui, vocês correm para o YouTube depois. Está uma aula muito bacana, a gente teve um acesso muito grande dos pediatras, mais de 7 mil visualizações, Eric, foi super legal. A Claudinha está perguntando o seguinte, suplementar B6, reduz a almocisteína? Avaliar B6 no sangue é interessante? Então, o efeito da B6 sobre a almocisteína é muito pequeno, assim como a B2, tem estudo com a riboflavina também, sobre a almocisteína, o que abaixa é muito pouco. Geralmente, eu não peço de rotina B6, mesmo porque ela responde muito fácil. Se você usar a dose ali para o adulto de 10 miligramas de B6, você já mantém o nível sérico acima do máximo, então ela responde muito fácil. Então, quando você tem alguém com a almocisteína alta, usa, tá? Mas tenha em mente que ela não é o principal fator que vai fazer a redução. A principal redução vai ser realmente pelo folato ou pela B12. Ou pelo folato ou pela B12. Tá bom. Quer escolher mais algum para você responder aí, Eric? Meus alunos já foram todos. Quer escolher aí? Dá uma olhadinha aí? É que foi passando tanta coisa aqui. Vamos ver se eu acho. Foi passando. A Andresa está falando, por exemplo, que ela viu um estudo que relaciona o aumento da almocisteína com o autismo. Tem, sim, vários estudos falando sobre isso. E, inclusive, sobre esse aspecto todo da metilação, né? A própria deficiência de B9 também, a almocisteína mais alta. Por isso que, quando a gente está ali na nutrição materno infantil que a gente vê gestante com a almocisteína de 8, 7, a gente fica mais tranquilo. Me perguntaram também, Eric, sobre a almocisteína mais baixa. Porque, às vezes, ela vem no exame laboratorial, assim, menor que 4, menor que 3. E aí, as pessoas têm um mito também em relação a isso. Quando você vê lá a almocisteína menor que 4, 3, não tem nenhum problema, certo? Não tem, porque o que acontece? Aí, as pessoas falam assim, não, mas está hipometilando, não. Se a almocisteína está baixa, que ela está tão eficiente em fazer essa ciclagem, que está tudo certo. Então, essa conversão está sendo feita, está muito boa. Então, você consegue fazer oção, consegue fazer efetivamente, você consegue descartar o excedente. Então, essa é uma condição que não tem nenhum problema. É, porque as pessoas parecem que se estiver alto, vai hipermetilar. Se estiver baixo, vai hipometilar. E não é essa a relação. Me perguntam muito isso. Não. Porque está girando direitinho. Então, a produção de... É porque o ciclo está acontecendo. Está acontecendo. Exatamente. Tá. Quer escolher mais alguma aí? Vamos ver aqui. Puxa, tem tanta coisa aqui que a gente pode falar ainda. eu vou ativar o meu curso de B12. Eu tenho um curso de 9 horas só de vitamina B12, que é online. Eu vou reativar. Então, quem estiver me seguindo, depois eu vou colocar no Instagram quando eu for na site. Você tem que seguir lá no Instagram para ficar sabendo. E também, Eric, quando você for reativar, você pode me falar que eu aviso também nos stories, tá? Ah, legal. Obrigado. Tá bom. Tá? Legal. Tem muita pergunta interessante aí. A Alimentando Saúde está perguntando aí. Para bebês, qual o recipiente mais recomendo? Mas ele já falou que é usar em gotas. Tá? Ela falou assim. Realmente, pensando no uso de xarope. Lá na live que eu fiz, no curso que eu fiz de suplementação, eu falei muito sobre isso. Tem que tomar muito cuidado, porque xarope vem tudo cheio de açúcar, de metilparabeno, de um monte de coisa. Mas normalmente, você faz em gotas, né, Eric? Dá para fazer muito bem, né? Dá. Dá tranquilamente. Uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui, e alguém perguntou na parte 1, é sobre a B12 para o bebê vegetariano. Então, quando a gente faz a introdução alimentar, tem inclusive o documento da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, que eu até vou relançar meu livro de nutrição maternofantil, agora segunda edição. Estou referenciando vocês lá no livro, colocando isso. Que de praxe, de rotina, embora todo bebê, toda mãe amamentando, tem que ser olhada em relação a B12 também, mas o bebê vegetariano, necessariamente, a gente começa a introdução alimentar, a gente começa a B12 também. Né, Eric? Mas aí eu acho interessante ressaltar, que é uma coisa que você ensina muito nas aulas, que não precisa ser doses altas. Porque como você falou mesmo aqui, essas RDAs para criança, você considera. Acho que vale a pena você falar sobre isso aqui um pouquinho. Sim, porque assim, o que a gente tem muito na literatura são relatos de carência de B12 em crianças veganas por coisas muito grosseiras na alimentação. O fato, por exemplo, de ter mães que não querem suplementar, que acham que isso é uma besteira, que acham que isso é um complô da indústria farmacêutica, contra os veganos. Então, tem muita publicação com relação a isso. E a última coisa que um profissional pode deixar é uma criança com vegano apresentar deficiência de B12, porque é a coisa mais conhecida, que a gente sabe que pode acontecer. Então, como profissional, a gente tem que ficar em cima disso. E a dose para a criança, de fato, é uma dose pequena. Então, se você estiver usando 2,5 microgramas por dia, ou seja, 5, é mais do que as DRIs. Mas, como pode degradar um pouco da B12 para o armazenamento, compensa dar um pouquinho a mais. E você vai acompanhando. Porque veja, se você, uma dose de adulto, por exemplo, se você comer muita carne, queijo, leite e ovos, você não chega em 7 microgramas de B12. Então, se uma pessoa toma um suplemento com 10 microgramas, ela já... Está mais do que um onívoro vai comer. Mais do que um onívoro. E se mesmo assim, ela está deficiente, é porque ela estaria, se ela fosse onívoro. E se ela fosse onívoro.